Não sei por que sou tão destrambelhado Mesmo quando estou apaixonado Faço merda e ponho tudo a perder O sapo, o trapo, o traste Quando cola, gruta nesse bar pra levantar só de guindaste O sapo, o trapo, o traste Quando cola, gruta nesse bar pra levantar só de guindaste Se eu bebo até virar um sapo Fico muito, muito engraçado Todo mundo tira muito sarro O sapo, o trapo, o traste Quando cola, gruta nesse bar pra levantar só de guindaste O sapo, o trapo, o traste Quando cola, gruta nesse bar pra levantar só de guindaste Você quer um cara sério, cabeçudo e arrumadinho Eu sou muito deletério, que eu te quero é mal do sim Tenho as coisas loucas que me encaram no começo Mas eu fico de cantinho, enxugando mais um vinho Quando tomo a decisão, vou pra cima, tô pressando Ela sai de fininho e eu fico refugando O sapo, o trapo, o traste Quando cola, gruta nesse bar pra levantar só de guindaste O sapo, o trapo, o traste Quando cola, gruta nesse bar pra levantar só de guindaste Não sei por que sou tão descambilhado Não sei por que sou tão descambilhado Mesmo quando estou apaixonado Faço merda e ponho tudo a perder O sapo, o trapo, o traste Quando cola, gruta nesse bar pra levantar só de guindaste O sapo, o trapo, o trapo, o traste O sapo, o trapo, o traste